Esse ano está sendo um ano muito especial pra mim. É o ano que o meu bebê vai nascer e também foi o ano que eu mudei o visual, voltei pra cor original do meu cabelo e recebi tantas perguntas em relação a por que que eu fiz, como que eu fiz, se eu podia fazer grávida e hoje eu vou responder um pouquinho dessas perguntas e explicar melhor. Se você é novo por aqui, não esqueça, inscreva-se aqui no meu canal, ative as notificações, deixe um joinha. Eu mudei o meu visual quando eu tinha 15 anos de idade e eu amava ser loira, sempre amei ter o meu cabelo loiro. No começo foi um pouco frustrante porque eu fui num salão pra ficar loira, acabei ficando com o cabelo vermelho, ficou horrível. Depois ficou amarelo o ovo e eu não conseguia acertar até que eu comecei a comprar tinta e eu comecei a fazer o meu cabelo sozinha. Eu falava, se é pra fazer cagada, eu que vou fazer, né? Porque de verdade, eu tava pagando pra profissionais fazerem um monte de cagada no meu cabelo, meu cabelo tava super ressecado, tava horrível. E acabou que com o tempo eu fui acertando o meu loiro e fiquei com a cor que eu amava, amava de paixão. Um monte de gente me perguntava em vários lugares que eu ia, assim, às vezes até na rua eu falava Nossa, seu cabelo é tão lindo, eu amo essa cor. Qual é a tinta que você passa, onde você faz? Porém, com a gravidez eu não podia pintar a raiz do meu cabelo. Então começou a crescer, 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 crescer e começou a ficar aquela mistura, aquela coisa muito louca. E eu falei, quer saber? Eu vou voltar pra minha cor original, quero ver como que fica. Tem muitos anos que eu não me vejo com essa cor escura. Então, de verdade, eu quero tentar ver o que eu acho. E se eu quiser um dia voltar pra loira, eu posso voltar. Não é tão difícil, não é uma ciência de outro mundo, uma coisa impossível. Sempre surge muita dúvida em relação a você pode pintar na gravidez ou não. O que eu recomendo pra você, não só em relação a pintar cabelo, mas em relação a absolutamente tudo, é sempre perguntar pro seu médico. O seu médico vai saber exatamente o que você pode e o que você não pode fazer. Então é fundamental que você fale qual a sua intenção, o que você quer fazer. Se acontecer alguma coisa diferente com você, fala com o seu médico. Explique direitinho que eles sim vão determinar o que é melhor pra você. Então, o que eu estou falando aqui foi tudo que eu conversei com a minha médica, na minha situação. Eu cheguei pra minha médica e falei, olha, meu cabelo tá crescendo, tá ficando horrível. Ela falou, olha, nos primeiros três meses eu não recomendo você a pintar nada. Deixa crescer, deixa ficar assim e vai que vai. E foi o que eu fiz. Eu não pintei nada até passar os três primeiros meses. Como eu já tava fazendo um monte de coisa, tava saindo, vendo amigo, acabei deixando pra lá. Sabe? Começou a ficar super grande a raiz, mas eu falei, deixa pra lá. Até que no mês passado, eu conversei com a minha médica e falei, olha, já não dá mais. Minha raiz tá ficando muito grande. Eu quero cortar meu cabelo curto e pintar ele pra voltar pra minha cor original. Ela falou, eu não recomendo você a pintar a raiz do seu cabelo. Eu recomendo você aplicar só na parte que tá loira. E aí pronto, não tem problema nenhum. E foi o que eu fiz. Eu fui no salão, primeiro eu cortei meu cabelo bem curtinho. E depois eu fui e pintei só a parte que tava loira. Se você quiser ver o vídeo da minha transformação, tá aqui em cima. Eu mostrei tudo certinho, como que ficou, como que foi. E depois que eu pintei a parte loira, ela foi e colocou um pouquinho aqui em cima pra igualar a cor, pra não ficar bem diferente. Mas não ficou muito tempo, era uma tinta especial pra grávida, eles têm tinta especial. E ficou por menos de 20 minutos no meu cabelo. Eu completamente amei o resultado. Demorei um pouquinho a me acostumar com a minha nova cor, a me acostumar a me ver, né, diferente. Mas agora eu já me acostumei, eu tô amando. Eu acho que foi com certeza uma ideia maravilhosa. Tô gostando de não ter que ficar pintando todo mês. Ainda mais agora que eu vou ter um bebê, que fica tudo muito mais complicado. Mas se você tiver grávida, quer pintar o seu cabelo, quer fazer alguma transformação, quer fazer alguma coisa diferente, vá e consulte o seu médico. É muito importante que você tenha permissão do seu médico antes. Independente do país que você tiver, da cidade que você tiver, é importante conversar com o seu médico antes. Então, por isso, eu mudei a cor do meu cabelo. Eu só queria ver como que ia ficar muito mais fácil agora que eu vou ser mamãe, que eu vou estar mais com o meu bebezinho. E a minha médica autorizou. Então, quando você tem a autorização de uma pessoa que você confia de um médico, faz toda a diferença. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Obrigado.